o suzantur quer mais um ano de arrendamento além de bater recorde canal trembusólogos sejam todos como sempre muito bem vindos desde já peço para que deixe o seu like ative o sininho para receber as notificações e inscreva-se no canal suzantur pediu prorrogação por mais um ano do arrendamento das linhas das viações itapemirim e caissara a possibilidade do pedido é prevista no contrato original celebrado com a massa falida do grupo itapemirim em 21 de setembro de 2022 pelo juiz joão de oliveira rodrigues filho da primeira vara de falências e recuperações judiciais o pedido de renovação é de 29 de fevereiro de 2024 e nesta terça-feira 16 de abril a administradora judicial do processo de falência e xm partners trouxe parecer positivo a renovação por um ano a partir da nova assinatura a xm partners no parecer favorável destacou o que considerou bons resultados financeiros gerados aos credores segundo a xm desde setembro de 2022 a suzantur honrou rigorosamente com os 200 mil reais de depósitos fixos mensais além de 1,5% extra pela venda de passagens com isso já foram gerados vejam só em até janeiro de 2024 em de janeiro para cá ainda não foi somado então foram gerados até janeiro de 2024 96 milhões de receita bruta e 79 milhões receita líquida este faturamento já é semelhante a 2019 antes do ápice da crise no grupo itapemirim para exm partners a administradora do arrendamento isso garante um valor das linhas com upi unidade de produção e por fim ressalta que além de gerar recursos financeiros o arrendamento tem proporcionado um valor do conservar os bens e patrimônios da massa falida obrigado a todos que nos acompanharam em mais este vídeo e até a nossa próxima viagem